Já pensou em fazer leite condensado em casa? Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como é fácil. Coloque em uma panela 700ml de leite, 2 xícaras de chá de açúcar refinado, 1 colher de chá rasa de fermento em pó. Mistura até homogenizar com o fogo desligado. Liga no fogo máximo e espera levantar fervura. Mexe só de vez em quando. Quando tiver levantado fervura, diminui para o fogo médio. Mexe de 4 em 4 minutos até engrossar. Esse é o ponto ideal, quando fica com a cor de leite condensado e ganha cremosidade. Agora é só coar e levar para a geladeira. Gostou do vídeo? Comenta aí embaixo que era mais receitas para eu trazer mais vídeos. Gostou do vídeo? Comenta aí embaixo que era mais receitas para eu trazer 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 mais Obrigado.